Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Francisco Santos, psicanalista, professor colaborador do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Passo Fundo e estou aqui para lhes falar do nosso ensaio Desamparo Humano e Solidariedade Formativa, crítica à perversidade neoliberal, que escrevi conjuntamente com os colegas Cláudio Dal Bosco, professor do mesmo programa e pesquisador produtividade do CNPq e Luciana César, psicanalista e doutoranda. O ensaio publicado no número 43 de Educação e Sociedade examina esse impacto devastador que a racionalidade neoliberal exerce sobre a formação do sujeito. Partindo da filosofia da educação e da psicanálise, realizamos um exame crítico apoiado em três eixos fundamentais, desamparo humano, racionalidade neoliberal e solidariedade formativa. Estabelecemos a hipótese de que a racionalidade é perversa porque provoca uma quebra ética e estraçalha o laço inter-humano, necessitando do apagamento do outro para tocar seu projeto de ocupação de mentes, corpos e vidas. Mas o que eu desejo efetivamente destacar para vocês nesse vídeo é a maneira original como nós tratamos o conceito freudiano de perversão para melhor aplicá-lo ao exame da realidade atual. O gozo que se observa no exercício da violência simbólica e da intolerância, a marca registrada das relações humanas nesse Brasil neoliberal e reacionário de hoje, solicitam uma extensão da noção de perversão para além da área restrita das práticas sexuais, que permita abarcar esse formato particular que assumem as relações humanas, no qual a perversidade opera no nível do caráter, levando o sujeito a apagar qualquer um que faça obstáculo ao desejo e ao gozo de suprimir, de expropriar, de triunfar sobre o outro. Uma prática relacional é perversa quando abusa do outro com a finalidade de subjugá-lo, produzindo assim seu apagamento. Chamamos a esse ordenamento subjetivo, prevalente no neoliberalismo, de perversão moral. O maior aprofundamento desse tema poderá ser visto no ensaio. Uma boa leitura a todos e um grande abraço. Muito obrigado.